O senador Carlos Vianna, do Podemos, foi eleito o presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação e Informática para o BN 2023-2024. Carlos Vianna destacou a necessidade de trabalhar para que todos os brasileiros tenham mais acesso à tecnologia de qualidade. Pessoal, saindo aqui do corredor das comissões, hoje, graças a Deus, fico muito feliz com o eleito presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia aqui no Senado Federal, uma das comissões mais importantes da casa, discute inovação tecnológica, a questão das patentes em nosso país, discussão sobre telecomunicações, o 5G, porque tudo isso passa pela CCD do nosso irmão e, a partir de agora, ficaria com dois irmãos do que eu mando aqui na casa. Portanto, vocês podem esperar discussões muito importantes aqui para tornar o país mais igual no acesso à tecnologia, especialmente em Minas. Tantas regiões do nosso estado que ainda não temos o 4G de qualidade, nós não temos o 5G que possa se tornar efetivo em todas as regiões, escolas que não têm acesso à internet de boa qualidade, comunidades rurais e equipamentos familiares. Contem comigo para que a gente possa desenvolver os programas e levar igualdade tecnológica a todos os brasileiros. Obrigado a vocês, mais um avanço em nome de Minas Gerais, gente. Nos abençoe.